Ó! Aham! Vou cantar pra você, tá? Vou cantar para o Tiago Nunes? Vai cantar pro Tiago? Vamos! Alô, Tiago Nunes, essa é pra você! Eu quero que risque meu nome lá da arena Nossa! Esqueça que eu sou treinador e não me ligue mais Você não me vai comprar usando o seu teto Uma Copa do Brasil, também tem dois títulos internacionais Canta muito, hein? Foi eu que lancei o Camacho E a torcida estava feliz Mas mesmo te dando umas copas Você me falava que preferia o Diniz No bilhete que você me deixou Sobre a gratidão e a voz do coração O meu coração tá partido Mas o meu salário é quase um milhão Ei! Beleza! Alô! Tiago Nunes! Sofrência! Bota a viola no saco, Tiago Nunes! E um abraço pra você! Vai, vai, Gato! É ele, sofrência que eu tô, viu, Porto? Tá no ar! O futebol diferente! Bota diferente nisso da Transamérica! Transamérica! Transamérica!